Faça todos os pensamentos que vêm na sua mente E vou atrás de alguma coisa que nos deixe estranhos e contentes E que nos faça chorar de rir de uma forma inocente Alguma coisa que nos deixe falando, sorrindo e rejando os dentes Alguma coisa para relaxar, pra que a cabeça não esquente Alguma coisa um pouco mais pra... Frente, 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 yeah Eu vou buscar alguma coisa pra gente tomar Alguma coisa que nos deixe diferentes